Avião com banda de Thierry faz pouso de emergência após porta abrir no ar. Thierry, à esquerda, e avião com porta traseira aberta, à direita. Thierry, cantor não estava a bordo de avião que transportava equipe em São Luís, no Maranhão. Um jatinho particular que transportava parte da banda do cantor Thierry precisou fazer um pouso de emergência nesta terça, 13, em São Luís, Maranhão. O avião estava no ar quando a porta traseira do veículo abriu, 30 minutos após a decolagem. Ninguém se feriu. E o artista não estava a bordo da aeronave. O vídeo que mostra o momento assustador foi feito por um dos passageiros do avião e divulgado pelo jornalista Luís Bat, âncora do telejornal policial Cidade Alerta, da Record. Além do piloto, cerca de 11 pessoas eram transportadas. Por conta da pressão da altitude, foi impossível fechar a porta no ar. Nos stories do Instagram, Thierry republicou o vídeo de Bat e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu em nome da equipe. Livramento, escreveu ele. Eles retornaram para o aeroporto de São Luís e refizeram o trajeto. Renato Butica, um dos produtores que estava no avião, relatou o susto que passou. Só temos uma vida. Devemos fazer tudo o que nos faz feliz sem medo de arriscar. Pois quando perceber pode ser tarde demais e não terás outra chance para viver tudo de novo, desabafou ele no Instagram. Portanto, seja feliz, não espere o amanhã chegar, faça o que você achar melhor para a sua felicidade, não pense duas vezes. Pode ser tarde demais. Ninguém conhece sua vida melhor que você. Aproveite o dom da vida todos os dias. Obrigado, Deus, por tudo. Completou Butica.